A minha prioridade é construir um programa para o PT e apresentar esse programa à população e demonstrar o quanto que nós estamos comprometidos com a efetivação desses direitos e com as estratégias de efetivação. Porque os direitos já estão proclamados, você vai lá na Constituição, está tudo perfeito, você vai nas leis, está tudo perfeito. Eu quero ver quem é que sabe as estratégias para tornar isso realidade, para sair do papel e ir para a realidade. Então, o meu compromisso ético com a população de Ribeirão Preto, se for o candidato, se for confirmado, é de levar este programa com uma perspectiva de gestão democrática desse programa, de debate e participação da população, como, por exemplo, o orçamento participativo, o reforço dos conselhos, tornar os conselhos deliberativos, não meramente consultivos, ou seja, uma administração, digamos assim, entre aspas, colegiada, junto com a população de Ribeirão Preto. É isso que eu pretendo apresentar. Agora, o resultado eleitoral disso é uma resposta que a população deve dar. Eu não estou, nesse momento, raciocinando, assim, estrategicamente, como driblar a dificuldade eleitoral. O que eu quero é, eticamente, apresentar um programa que seja legítimo e bom para a cidade de Ribeirão.